Vamos lá, nosso querido ministro, Carlos Luque. Tudo bem, Adem? Bom te falar. Estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo, Luque. Muito obrigado. Ótimo. Primeiro, aqui, sou aprendiz perto de vocês. Aí só tem gente para me dar aula. Não tem mais que ouvir que falar qualquer coisa. Apenas eu quero registrar que nós estamos lidando, enfrentando uma máfia. E uma máfia com muito dinheiro, inclusive de fora do Brasil. Desde 2018, da eleição desse profeta aqui do Nancy Belzebue, nós entramos com uma ação contra isso. Principalmente tem dinheiro americano, muito forte nisso. Então, sem exagero nenhum, não é xenofobia, é constatação. Está lá no Supremo, um dia isso vai estourar. Então, temos que ter consciência que a gente está enfrentando uma máfia com muito dinheiro atrás. Ponto 2, parabenizar a nossa galera aí que está movimentando, está reagindo, está lutando, está dando exemplo para todos nós. Vocês são orgulhos para qualquer país, principalmente são muito jovens, que lutam e corajosamente, muito sem estrutura nenhuma, para defender a democracia, defender um projeto de país. Então, eu quero parabenizar muito a vocês, dizer, eu me sinto muito orgulhoso, uma oportunidade que vocês estão me dando, de falar para todos vocês. E terceiro, apenas uma observação, nós precisamos, cada vez mais, ter mais agilidade na resposta e uniformidade. É muito difícil isso em campanha de rede social, porque isso prolifera, cada um tem o seu mecanismo, cada um tem a sua visão. Mas a agilidade na resposta é fundamental para a gente conseguir conter os danos que eles podem causar. Isso é uma coisa que é da minha impressão. E a segunda, eu quero pedir muito, eu já falei isso nas duas reuniões que eu participei e volto a pedir. Eu percebo que esses bolsonaristas são intragáveis, impossível conversar. Mas tem uma coisa que toca profundamente na base eleitoral deles. A questão da Covid, a omissão do Bolsonaro, a covardia que ele fez. E eu ouso, a vocês que sabem muito mais do que eu, dizer que a gente tinha que centrar o máximo possível de ataques sobre o comportamento desse presidente na Covid. Para mim, isso entra no coração deles. É impressionante como isso toca na base eleitoral dele. As mortes, a negligência, a gozação que ele fez da doença. Então, é um pedido. É claro que vocês são muito mais preparados nessa área do que eu. Mas eu penso que é a área que eu sinto mais frágil deles conseguirem reagir. Eles não conseguem reagir pela grosseria, pelo descaso, pelas mortes, pelas vítimas da Covid. Cada um de nós tem um parente, um amigo, alguém conhecido que foi vítima da Covid com gravidade e com morte. Então, desculpe a absoluta sinceridade para estar falando uma besteira com vocês. Mas é a minha impressão. A impressão que eu tenho é que, quando você toca esse assunto da Covid, isso abala, mas abala de uma maneira quase que intransporível a base eleitoral deles. E, terminando, agradecendo a oportunidade de estar falando, estou aqui assistindo, vou continuar assistindo. E vamos à vitória. Vamos nessa eleição com mais de 10 milhões de bota de diferença. Vocês verão e eu vou morar junto com vocês. Obrigado. Muito obrigado, ministro Luque. Eu, rapidamente, quero chamar, e é com muito orgulho, orgulho mesmo, que eu chamo a nossa querida senadora Simone Pevitt. A nossa senadora Simone representa, nesse momento, efetivamente um giro daqueles e daquelas lideranças que têm responsabilidade com a democracia, com o futuro do Brasil. Ela deixou claro, durante a sua campanha, que nós temos posições diferentes. Aqueles que estão liderados, que somos liderados pela candidatura do presidente Lula e do governador Geraldo Alves. Mas, mesmo com as diferenças, nesse momento fundamental, é a defesa do Brasil. É a defesa da democracia, é a defesa das instituições, é a defesa do povo brasileiro. E aí E aí E aí